Imagina, com todo prazer, deputado. Eu quero cumprimentar o ilustre, deputado, que traz um assunto de suma importância. Muito embora a V. Exª é profundo conhecedor pela sua profissão, eu tenho certeza que o que a V. Exª traz aí, a sociedade brasileira apoia o pronunciamento de V. Exª. Eu tive o privilégio, deputado, de presidir uma sessão pública lá no município de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. E eu tive a oportunidade de ir lá ver a Petrobras. Realmente, V. Exª tem razão. A plataforma está lá, 200 quilômetros ou mais, mar adentro, e o petróleo nem vem para Macaé. Ele lá mesmo já vai para os navios, de lá os navios já levam para a refinaria. Por isso, V. Exª tem toda razão, quando diz que o petróleo não é desse estado, é do país, é da União. Sem dúvida nenhuma, V. Exª tem toda razão. E se faz justiça aos outros estados, é interessante, deputado Jorge Buera, é interessante que, às vezes, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro quer todas as coisas para eles. Parece que o Brasil é só o Rio de Janeiro. Parece-me, tem hora que a gente chega à conclusão que o Brasil é o Rio de Janeiro. Eles querem Copa do Mundo, eles querem Olimpíadas, eles querem o petróleo, eles querem tudo. A única coisa que eles não querem é os bandidos. Aí os bandidos, eles querem dividir para as penitenciárias dos outros estados. Eles não querem. Mas, V. Exª traz o assunto. Quero cumprimentar o ilustre catarinense, que faz uma colocação muito boa. Eu sinto orgulho e prazer de ser amigo de V. Exª e o ilustre deputado representar tão bem Santa Catarina, com essa colocação, que eu queria ver isso, ouvir isso. Há muito tempo, há muito tempo eu queria ouvir isso. E, graças a Deus, V. Exª, que é um técnico que entende da matéria, traz com clareza para o povo brasileiro. Deus permite que muitos brasileiros estejam, nesse momento, na TV Câmara e na Rádio Câmara, escutando o pronunciamento de V. Exª. Cumprimento, V. Exª, por essa bela explanação que faz aqui no seu grande expediente. Obrigado pelo seu aparte, deputado Onofre. E, de forma muito carinhosa, o senhor faz referência à minha fala.